E vou começar um novo vídeo e agora pra vocês eu vou fazer um dragão do mar de 5 metros e eu ainda não sei como eu vou fazer. Acabou o carnaval, hoje é quarta-feira de cinzas e tem uma pessoa jogada ali descansando e eu já deixei espaço aqui pra ver se eu utilizo 5 metros dessa sala pra poder começar a produzir. Não faço ideia de como eu vou começar, já faz tanto tempo que eu planejei vou dar uma relembrada, comprei uns bambulês aqui pra ajudar na textura na textura não, no suporte, na estrutura vou começar a colocar umas cadeiras aqui pra dar apoio e a gente vai vendo como vai ficar esse dragão. Agora eu vou ver quanto de tamanho tem essa sala pra poder fazer o boneco. Vamos começar a... Vamos começar a medir pra saber se tem 5 metros 4 5 Então tá tudo certo, quer dizer que eu vou conseguir fazer esse boneco aqui 5 metros até aqui Isso aqui vai levar dentro do Uber Criança, é um boneco de pano Isso aqui, o bambulê, vai ficar assim, ó Daqui pra cá com um metro de pano O que é que vai acontecer? Juntar Entendeu? A única coisa grande é a cabeça O resto vai ser maleável porque é pano Eu não sei como eu vou fazer Mas vou fazer O importante é que eu posso levar mais uma semana mas ele vai ficar pronto A ideia é eu pegar esse tecido e cobrir como se fosse um túnel Fazer um túnel com um bambulê Eu poderia levar na costureira pra fazer Só que com o orçamento não foi essas coisas Eu vou fazer de forma mais artesanal Aí eu vou pegar o tecido e fazer um túnel Assim E vou cobrir pra fazer esse túnel Já identifiquei que não vai ser um túnel inteiro aqui, ó Que o bambulê é maior do que o tecido pra fazer o túnel Então eu vou cortar o bambulê pra poder diminuir e o túnel ficar fechado com ele em paz aqui Vamos ver como vai ficar Eu tô aqui pensando como fazer E minha mãe tá só olhando pra minha cara Fala o que você quer dizer Eu tô na expectativa, né? Esperando que ele saia Tu acha que eu não sei fazer, né? Sabe fazer sim Agora tá com preguiça Eu tô com preguiça mesmo Aí tem esse material aqui que eu já tinha esquecido Eu tô achando que eu só gastei dinheiro Eu deveria ter comprado mais fino Mas aí eu já tenho uma solução que eu posso fazer com ele Agora eu tô precisando Daquela maquininha que esquenta Sabe? Amarela Será que não tá... Ah, tá aqui Isso aqui Vou fazer o olho primeiro que é mais fácil Vamos pro olho Pra fazer o olho eu peguei essa bola de plástico aqui Aí dividi em duas e vai ter aqui dois olhos Aí eu vou cobrir com esse EVA Pra ficar bem retinho, bem lisinho Pra ficar um olho bonito Pra cobrir ele Eu vou usar essa máquina aqui Que é uma máquina de vapor quente É como se fosse um secador de cabelo Só que você nunca deve secar o cabelo com isso Porque ele vai derreter o cabelo E fazer um buraco na cabeça Então não dá Isso aqui é um produto pra artesanato Um produto pra fazer coisas imateriais E não um cabelo Ó, quando botar ele aqui em cima O calor dele vai aquecendo a borracha E fazendo com que a borracha amoleça ao redor Se eu colocar numa... Se eu colocar... Se eu colocar numa esporte Ele pode derreter Ah, não dá não Ele tá amolecendo Vou ver o barulho ali Que burro Eu tenho que passar primeiro cola por dentro Pra poder eu ir grudando Enquanto ele vai esticando Será que essa cola vai colar isso aí? Claro que vai Essa cola é feita para isso Ahhhh Esquenta, né? Sim Bem muito Pronto Eu fiz dois olhos Já cobri aqui Essas partes que estão onduladas Elas não vão aparecer Porque elas serão cobertas, né? Então acho que a partir daqui Eu não preciso gravar mais nada pra vocês Eu acho que o vídeo foi esse E até o próximo vídeo Brincadeira Mas aí eu vou acelerar um pouco pra vocês Pra poder vocês verem o processo E eu não ficar demorando tanto gravando Porque eu preciso entregar esse treco Pra poder receber o dinheiro Seis horas e meia depois Onze horas da noite E eu Não consegui fazer Cortei um monte de papelão Fiz uma bagunça Danada Olha a bagunça Olha a bagunça Olha a bagunça Olha a bagunça E eu não fiz nada Olha essa palhaçada E ela continua aqui deitada Olha essa palhaçada Não foi o que eu imaginei Que eu ia fazer Mas ó Essa aqui é a ideia Inicial Tá horrível Tá uma porcaria Atrás Eu tava fazendo uma cabeça redonda Só que aí Depois eu fui fazer isso aqui Pra poder ficar menos Não ficou bom Eu vou ter que dar Um jeito Pra poder fazer um dragão melhorzinho Ia ficar um monstrão Mas vou fazer de outra maneira Pensei em deixar pra amanhã Mas eu não vou deixar pra amanhã Porque hoje eu procrastinei bastante também E se eu deixar pra amanhã Amanhã eu não vou fazer Porque amanhã de manhã eu já vou dar Oi? A ponta não era pra cima A ponta não era pra ser pro lado Segundo a arquiteta Que tá dizendo que a ponta do treco Não era pra ser pra cima Era pra ser pro lado Obrigado Com a sua opinião Daquela relação Bem grande Sabe uma coisa que eu lembrei Agora do nada Tu lembra que a Ana Clara Pegava uns papéis ofícios Fazia um dragão Onde é que eu encontro isso? Tive uma ideia Uhul Uhul Eu sou muito burro Aí agora Eu vou usar o meu guarda-roupa Só pra fazer O resto Porque eu picotei Todo o papelão Que eu tinha E agora Eu vou usar o meu guarda-roupa Pra poder fazer Tudo bom? Vai desarrumar tudinho O guarda-roupa não montou Porque vai se mudar Aí agora tá cortando a caixa Da roupa Aí ficou aí a bagunça Obrigado pelo pedaço do guarda-roupa Dois mil anos depois Meia noite eu decidi parar pra dormir Porque já não aguento mais E com vocês o dragão do mar Glubi 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 Vem menina Glubi glubi Vira de lado aí Glubi glubi Ah Mas não tá de tão horroroso não Tem algo aí Falta uma boca né Vamos tentar fazer uma boca aí Tira aí Pra eu ver teu rosto Ó que assustador Tampa de novo Meu Deus Atualizando vocês Eu fiz esse arco aqui Fiz na loucura Mas digo Que com certeza A melhor opção seria Um cabo de vassoura Um tipo Uma madeira Mais forte do que isso Mas fiz dessa maneira Então vamos continuar Com esse material Aqui a cabeça Eu fiz assim Botei Parecido com um peixe Já que é um dragão Aquático Então vou deixar ele com cara de peixe mesmo Deixei isso aqui Não sei ainda como vai ser a cobertura Dessa cabeça Mas eu acho que ele precisa ser Mais assustador Então acho que eu vou botar uma mandíbula Não sei se a palavra certa é mandíbula Aqui Com dentão E aqui também eu vou tascar dente Não sei como Mas vamos fazer Três dias depois Olha o monstro que eu tô fazendo Já tá basicamente Basicamente na metade do caminho De ficar pronto A bagunça continua aqui Eu vou passar o final de semana fazendo isso Depois de muito bate-boca Sexta-feira e eu estou acabado Faltou energia essa madrugada Fiquei acordado a madrugada toda com calor Aí fui trabalhar de manhã Aí agora eu larguei Aí já são agora Quatro horas da tarde E quanto mais eu faço Mais feio ele fica Mas eu tenho esperança né Que ele vai ficar Um boneco bonito Ele vai ficar Ele não tá um dragão Porque eu queria ele um monstro do mar Não um dragão É um dragão chinês É a referência Eu botei um negócio aqui dentro Como se fosse Pra enganar os peixes Que entram né Pra enganar os peixes Ele fica de boca aberta Eu criei esse animal né Aí ele vai ficar de boca aberta Pros peixes entrarem E depois ele Morde Eu vou encher de dente aqui Vou fazer uma carreira de dente aqui Por fora E vou fazer uma menorzinha aqui por dentro E vou botar outros aqui Aí isso já vai Facilitar Vou fazer uma pálpebra aqui Aqui ó Uma coisa aqui Pra ele ficar com cara mais de mal Não sei como fazer Mas eu vou tentar Assim ele já tá alguma coisa Já ficou com a cara mais satânica E esse aqui Eu vou tentar fazer aqui ó Botar aqui na lateral Como se fosse Algo De peixe mesmo né Pra dar um Um away nele aqui E não sei Eu acho que eu vou fazer Um monte de escama Com o emborrachado Aquele emborrachado ali Que com certeza não vai dar Porque ali só tem um metro E não vai dar pra fazer isso tudo não Então Vamos ver no que vai dar Quarto dia Até os cabelos da barba Eu arranquei De tanto que eu trabalhei Nessa cabeça Já faz muitos dias Que eu tô fazendo Essa cabeça aqui Mas ela ficou legal Já chegou gente aqui Pra cortar Coisinha comigo Cortei muita coisinha aqui ó Cortei muito treco desse Eu não sabia se fazia apenas Se eu fazia Treco Eu fiz um monte de treco desse aqui Pra poder cobrir Eu fiz muita coisa E no final das contas Até que ficou legalzinho Não pintei ainda Não está finalizado Esse vídeo não vai terminar com ele pronto Porque só a graça de Deus Eu vou mostrar pra vocês Que eu fiz uma Eu fiz umas coisas aqui Pra poder ele ficar Não ficar com a garganta vazia O bichinho Ó Olha Ele ficou com a boca Ele ficou com os negócios Olha Olha Ele não ficou ruim gente Ele ficou lindinho Olha lá Olha como ficou legal Ó Vou levar ele aqui pra vocês Atrás está dessa forma Deixa eu mostrar aqui Olha lá Ficou um dragãozão Olha Vai aplaude Aplaude Eu sei que ficou incrível Diga que eu sou um artista Olha só Ó Uou Uou Isso Daniel Quebra Acaba com o treco Não sei ainda Como eu vou fazer a pintura Mas eu vou fazer a pintura Não sou bom de pintura Olha Depois de tanto sofrimento Até que o negócio ficou bom Nossa Olha que lindo Esse boneco ficou muito tempo parado Porque nesse meio tempo Eu fiquei bem doente Meu Deus Ainda está aqui Os treco roxo Tanta agulhada Que eu levei nos braços E aí Eu vou terminar esse boneco Quem sabe No final de semana Pra poder entregar E no dia da estreia Desse boneco aqui No evento Eu vou lá Prestigiar o evento Pra poder vocês assistirem Essa obra de arte Ficando pronto E o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado E até amanhã Se eu tiver o que postar amanhã Meus dentes estão enormes Depois eu sem barba Sem nada Eu fiquei tão esquisito Eu queria fazer Uma limpa de papada Eu queria botar Um preenchimento aqui em cima Eu queria fazer o meu queixo Eu queria diminuir Eu ver a nariz Eu queria colocar cabelo aqui Eu queria nascer de novo Mas enquanto eu nasço de novo Vamos embora Eu vou deixar a barba crescer Pra poder tampar Essa minha cara Horrorosa E depois eu vou finalmente Arrumar tudo isso É isso aí Até amanhã